Sabe, hoje é 19 de julho de 2017. Ontem morreu o Adalto, presidente da Associação dos Corne. Falando sério. Sem educação não somos nada. Nasci aqui no José Walter. Vi aqui o Ceciua ser construído com vários artistas que eu participei. Aprendi a tocar violão, fazer arte plástica, tela. Parece que o governante antigamente tinha mais valor à vida, mais educação. Eu acho que hoje em dia a educação é reprimida. As pessoas não querem mais fazer as coisas certas. Querem educar com a pancada. E um local de educação e arte vira... Vira um puteiro de policiais. Caralho. Cadê nossas lideranças comunitárias? Será que existe? Nos anos 80... Era muita gente batalhando... Para que a sociedade seja algo melhor. Hoje em dia... A minha indignação é que... Ao invés de melhorar, cada ano piora. Cada ano piora o nosso país. Ao invés de melhorar o Ceciua, o Ceciua está piorando cada vez mais. Ao invés de colocar arte, cultura, profissionalização... Estão fazendo o nosso Ceciua de um puteiro. São cursos para jovens de policial. Aqui vai servir como um curso de profissionalizantes para os jovens de policial. É só segurança. Não. Aqui vai ter o curso de informação. Ah, de informação. É, pela academia. Legal. Curso de informação pela academia policial. Será que é isso mesmo? Cara, eu entrei aqui com raiva. Mas... Já voltou a lei. Não. O que é que está acontecendo com a liderança?